Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Rolete Norte em um minuto. O filhote de onça foi digatado no município de Careiro Castanho nesta quarta-feira. O resgate foi realizado por uma equipe da Polícia Ambiental que recebeu o chamado de uma residência em uma comunidade rural no Alto Rio Castanho. E mais de mil pessoas já tiveram alto no Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz. 68.084 pessoas já passaram pelo período de quarentena e estão livres da Covid-19. E também tem destaque de esporte. A Fundação Internacional de Futebol anunciou nesta sexta-feira que adiou para outubro o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Eu sou Senna Monique do Portal Norte de Notícias. Legenda Adriana Zanotto